e passando para vocês aqui a minha cultura mas vou passar para vocês o seguinte por quê porque que a gente ponta o dedo para as abobrinhas melancia tudo tudo cai o meu força bunda lá na minha traseira já falava isso aí é uma tradição dos nossos antrestrais que é dos nossos antrestrais quer dizer o nosso avô bisavô tataravô aí vem o fuçador o fuça bunda porque aqui ó ó banana que bonita porque que a gente ponta o dedo para eu vou mostrar para vocês e eu não quer passar aqui ó ele tem vergonha passa por esse eu fiz hoje ali para o buraco eu vou mostrar para ele é pois é porque aqui ó que bonita tomate de piscina aí porque as bananas é bom rapaz tá levado ontem ó eu dei para ele levar tá perdendo aqui ó banana aqui ó banana para o desço ó vê bem banana para o desço ó é mais docinhas aí tá aí por causa de que apontar o dedo para o dedo para as abobrinhas cai tudinho rapaz minha mãe minha mãe quando a mão de abóbora se não tá aparecendo perto de casa e que a bar de casa de piscina lá lá em café tinha um abobral assim tomar conta tudo assim nascer sozinho cara e lá produzir sozinho aí a mãe quando 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 se vir aí gente contando a vó deus para essa abobrinha tem que botar de dar vai cair essa vai cair a muita estirada aqui ó ó e aí ó ó o botar do dedo para por favor tem cai tudinho aqui ó eu vou contar o dedo não ó eu vou contar o dedo não aqui ó ó o ar nebenan babrinha eu vou contar o dedo já era aérea é aqui ó ó e aqui aqui e aqui ó ó é abóbora de casa cara se abóbora de casa tá aqui ó já tem que pegar o rio de uma fusta bunda né na traseira né eu pego o rio de fusta bunda na traseira sim aí ó a nota aqui ó